Então nós fizemos, foi quase um bilhão de reais para, ou melhor, 300 milhões de reais especificamente para leitos de UTI no Estado do Maranhão. Cadê o leito de UTI? Sumiu tudo. O secretário disse que nós não estamos ajudando. Para onde foi essa grana? Eu acho que vou perguntar para a Polícia Federal, para tirar a pratos limpos, já que não tem, e o dinheiro foi dado, para onde é? Valeu, valeu o carma da peixe. Para onde é que foi esse recurso? Então olha aqui, foi 1,3 bilhão e 300 milhões exclusivamente para a saúde do Maranhão. 13 bilhões de reais para o auxílio emergencial. É o Estado, se eu não me engano, que tem menor renda per capita, o Estado do Maranhão. Não por acaso é governado pelo Partido Comunista do Brasil, onde o comunismo cresce, é exatamente em cima da miséria. Você pode ver, os Estados mais, que tem uma renda maior, não tem parlamentar eleito para, quase não tem, não tem quase nada, eleito para esse Partido Comunista do Brasil.